De garçom a milionário, saiba quem é Gleidson preso por suspeita de pirâmide do Rio de Janeiro. Em 2014, ele era garçom em Búzios e recebia 800 reais. Nesta quarta, foi preso em mansão na Barra com 20 milhões de reais em espécie, além de barras de ouro em Porsche e um BMW. Sabe qual é o problema das pessoas? As pessoas querem ficar ricas. Até aí, tudo bem. Você tem que sonhar. Você tem que procurar ser rico. Até aí, tudo bem. O problema é que acham que dá pra ser rico de qualquer coisa. De qualquer jeito. Não, não. Eu vou ser rico através do investimento seguro. Investimento é uma ova. Você vai ser vítima de um golpista. Isso sim. Pessoal, aprenda de uma vez por todas. Só tem um jeito do pobre virar rico de forma honesta. empreendedorismo. Vender um produto ou serviço. Empreendedorismo. Vender um produto ou serviço. É a única forma do pobre virar rico. A menos que você tenha sorte de ganhar na Mega Sena ou de receber uma herança milionária. Mas a gente não deve depender da sorte, né? Tem gente que quer depender da sorte. Passa a vida inteira e depois... Quando passa dessa pra outra... Ué! Eu tô com mil anos de idade e a minha vida... Aqui no mundo dos mortos e... Não teve nada aqui no céu, no inferno e... Ou seja lá no que você acredita e... Tentei na sorte e não deu nada. É, pessoal. A gente não pode depender da sorte. Mas assim, ó. Só tem um jeito de você ficar rico. Empreendedorismo. Vender um produto ou serviço. Se alguém te dá um investimento que vai ficar rico... Você vai ganhar dinheiro com Bitcoin. Vai ganhar dinheiro com criptomoeda. Cuidado! Provavelmente é golpe. Quem quer dinheiro fácil é golpe. O problema é que as pessoas querem dinheiro fácil. É por isso que os golpistas têm sucesso. As pessoas querem dinheiro fácil e rápido. É por isso que os golpistas têm sucesso em enganar as pessoas. Alguns são sem vergonhas que é pobre que vira rico... Só aplicando o golpe dos outros. E tem gente que cai porque quer dinheiro fácil. Quer dinheiro fácil. Quer dinheiro fácil? Você vai ser vítima de um golpe. Isso sim. Você vai ser vítima de um golpe. Você vai ser vítima de um golpe. Isso sim. É? Isso sim.